Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia No dizer de minha avó, samba a dor não tem valia Samba nunca deu camisa, minha avó sempre dizia Samba a dor não ganha nada, tome na calçada, não cuida da família Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia Ensaio Geral está de volta agora há duas horas, vamos olhar aqui Duas horas mais 35 minutos, estamos ao vivo Zayne, quem pode ligar pra gente? Como é que faz? Liga pra cá, tem sorteio, tem coisa da caçamba 21, 11, 7 mil 21, 11, 7 mil, tem um kit da caçamba, kit da samuca, kit da uva Hoje tem samba na samuca às 17 horas Tem L Rocha e samba da uva no ginásio a partir das 23 horas Vou falar a agenda então das escolas pra gente aproveitar pra você ir de casa Feijoado, semana que vem, tem coisa pra caramba Hoje a partir das 5 horas então tem o grito de carnaval lá na escola de samba samuca As atrações, bateria da samuca, batuque da nega, o DJ Bruno Santos e Rafael A partir das 5 horas Você liga pra cá, vai concorrer a três pares de convite pra esse evento Pra esse grito de carnaval que é hoje, começa às 5 horas da tarde Tem também um outro kit muito bonitinho aqui, as meninas vão amar Tem aqui o adesivo da escola, não vai dar pra ver, tá de longe Mas é o adesivo símbolo da escola pra colocar na unha, gente Olha só que chique Também tem porta copo, liga pra cá Tem um kit da escola caçamba, camiseta mais CD E um kit da escola de samba uva, camiseta mais CD E um convite pra ir hoje, lá no grupo ginástico A apresentação da rainha da bateria A partir das 11 horas, que é quem? Aquela loira feia, chama Ellen Rocha Ah, será que o povo vai querer ir? Eu acho que vai, né? Bom, você ligando pra cá também, deixa seu nome Nós vamos sortear na quinta-feira, a partir dessa semana então Que começa amanhã Nós temos um ensaio geral, uma edição especial também Às quintas-feiras, às 8 horas da noite Então vamos ter no mês de fevereiro, às quintas e ao sábado Já convido você pra participar Então na quinta-feira a gente vai sortear um par de convites Para, eu anotei aqui A feijoada da escola de samba, a caçamba Que é domingo dia 9 E também um par de convites pro ensaio especial Que vai ter a participação do Felipe Tito Então, ó, tem evento agora pros meninos pra ver Ellen Rocha No final de semana que vem, pras meninas pra ver o Felipe Tito Liga pra cá e participa Toliana, uma coisa que as escolas estão pedindo É pra convocar toda a comunidade Você que sai na caçamba, na uva, na gracifes, na samuca Compareça aos ensaios Tá na hora de treinar, ensaiar o samba, cantar o samba Participar dos ensaios pra que a evolução Pra que o samba seja bem cantado na avenida Então, fique atento às programações de suas escolas E compareça, a comunidade tem que estar presente Pra que o ensaio ensaiar legal A caçamba ensaiar aos domingos A partir das 7 horas, na sede A samuca também no domingo, a partir das 8 horas A escola de samba, a uva, também aos domingos A partir das 5 e meia, lá na antiga estação ferroviária E a escola de samba, a gracifes Também no domingo, a partir das 7 horas Na sede da escola Então, fica o convite pra você Participa, vai lá, vai aprender o samba Que, olha, nós vamos falar de samba enredo Na quinta-feira e vamos voltar a falar do samba das escolas também Bom, nós começamos esse bloco Cantando, então, uma música do Tuniquinho, é isso? Tuniquinho Batuqueiro Antes, então, da gente poder falar um pouquinho mais Vamos ver o VT que a gente preparou Pra apresentar pra você de casa, que não conhece Ou poder relembrar um pouquinho Quem foi Tuniquinho Batuqueiro Vamos ver Cabeceima tá fechada E o cruzei de canoa Eu venho de Congo Não cheguei aqui à toa Nasci aí num pauzão queimado ali Pau preto, danado Negada Pegando fogo Me lembro de uma roça lá Umas casinhas de barro Bambu de pé Dois bambus assim Enchia de barro ali Cobria com sapê Sapêu tá boa Ali morava todo mundo Eu e outros mais, né Não na mesma casa Um em cada casa, claro Individual Aí Me levaram pra São Paulo Se eu soubesse eu não ia, claro Ficava por aqui no meio deles mesmo Aí misturaram no meio desse negócio de samba lá E Não bastou Negão tinha lugar pra ir São Paulo era Um queijozinho Samba ali na Praça da Sé Aí descia uma escola Vinha no início do Lava Pés Passava, subia a Rua da Glória Passava no meio do Lava Pés Não tava na rua direito Saia aqui embaixo na Praça da Bandeira Agora, quando você fazia samba Na Caixa do Rio de Janeiro Você não tinha baqueta Não tinha pele Não tinha instrumento Não tinha porcaria nenhuma Você armava lá um caixote Pra te sentar Fazia aquele cabalinho de pau Lá de O cara botar o pé Pegava a escovinha Duas escovinhas De limpar a sola do sapato E o outro lá Largando o pau lá no No caixote De E ficava nessa Até a caixa quebrar Porque eu trocava a moda daqui Aí chegou em São Paulo Eu aprendi a moda de lá Então eu fiz assim Uma caipirinha Misturando de lá A batida principal de lá Com a batida principal de cá Depois fui ao Rio de Janeiro Aprendi o outro Crude Aplique do Vendê no Carioca Na nossa bateria Aí voltei pra São Paulo Dizendo que não era isso Que o nosso negócio Era tocar samba daqui O nosso samba daqui Ficou mais bonito Que o samba deles Do dizer de minha avó Procure vida melhor Desse lado tá ruim Do outro lado deve tá pior Mulheres contra maridos Filhos contra os próprios pais Irmãos desconhecem irmãs E aí a gente tentou sintetizar gente Esse é um vídeo muito bonito Que tá na internet Se você quiser ver Tem 10 minutos Se não me engano Um especial Um documentário Que o Sesc preparou Lá de Piracicaba Tem muito mais histórias Mas claro Não dá pra mostrar 10 minutos aqui Nosso programa é muito rápido Muito corrido Deu pra sintetizar um pouquinho Quem era o Tuniquinho? Vocês que conhecem mais O samba pornista Inclusive esse Só vou complementar Esse documentário O nosso amigo Saulo Que tava acompanhando ele no violão Já tocou algumas vezes Quando ele estava vivo Foi gravado acho que em 2009 Ou 2010 esse documentário Mas foi uma oficina Que ia acontecer no Sesc E eu acabei participando Até meio que conduzindo a entrevista Porque eu já tava um pouco mais Já com mais idade né A história da obra dele Ele morreu acho que em 2011 né Aos 82 anos Deixou a história aqui O que que dá pra falar um pouquinho mais Do Tuniquinho Batuqueiro gente A importância de Piracicaba Aqui pertinho da gente Ele dá uma dica muito importante Dentro da construção Quando ele fala que ele leva A informação daqui Aí quando ele começa A cantar ali né A rítmica Você vê que é uma coisa Muito ligada ao Batuque A informação que ele tinha Da umbigada aqui Que era muito comum Nesse interior Tanto em Rio Claro Como em Piracicaba Ele falava também que tocava com a caixa Com o que tinha Não era? Com o engraxate Eles trabalhavam ali Acho que no Largo da Banana Em outros lugares E Falava que no fim do expediente O coro comia ali E ia com o que tinha Uma coisa muito característica do samba paulista É a latinha de engraxate A escovinha Falou que fazia uma música com a escovinha Até o caixote quebrava O meu time A hora que quebrava o caixote Acabava o seu âmba Cada unha pra casa Era por aí? A caixa de fósforo Tradicional É Oliana É importante dizer Que esse samba Tuniquinho Batuqueiro Piracicabano É isso que o Saulo está dizendo Tem muita influência do jongo e do tambu Que eram as manifestações culturais aqui da região Importante dizer também Que o jongo e o tambu Tem um movimento forte de resgate dessas tradições O jongo tem sido muito praticado pela juventude O tambu também aqui em Rio Claro Esse ano a gente teve um projeto muito legal Junto com o pessoal de Piracicaba O mestre Malvino Coordenou todo Fazia 40 anos que não tinha tambu em Rio Claro Esse ano voltou a ter Um trabalho do Ivan Do Daniel O pessoal aí que foi pesquisar a história E trouxe o Malvino pra ensinar de novo A fazer o instrumento e a tocar É isso E tem um dado assim Muito importante pra história Que o compositor paulista De música clássica Chamado Alexandre Levi Ele frequentou uma vez um batuque aqui em Rio Claro Em 1890 Ele escreveu uma peça Que o quarto movimento chamava Samba Então você vê que a antropologia desse nome É um negócio antigo aqui da nossa região Eu falo, Miltinho Nós temos o pé no samba No carnaval, não é? É, o pé no samba Nós já contamos um pouquinho dessa história aqui Agora vamos continuar Preenchendo esse espaço aí É, pena que o nosso programa é tão curtinho, né? Vamos reivindicar mais meia hora? Tá feito o protesto aqui Mais meia hora a gente quer Pessoal, eu quero mandar um beijo pro pessoal do lado de casa Renan Matheus Abraço pro Guilherme E seus auxiliares aí Felipe e Pascoal Caçamba está no veneno? Acho que é isso que ele tá falando aqui Renan Matheus Obrigada, Renan Adriano Picelli Do Parque Residencial Abraço pro Leonel Pra todos os convidados Despedida da Érica Eles estão ligados Eles estão lá? Eles estão lá? Ah, então eles já vão chegar aí, viu gente? Só mais um pouquinho, tá? É a sequência do programa Eu sei, o boteco do ensaio geral vai ser transferido pra outro endereço, é isso? Então tá bom Exatamente A Tereza mandando um abraço pra todos Parabenizando a programação A gente vai disponibilizar Estamos já conversando com a diretoria Pra que esse Todo esse material Todo esse conteúdo gerado aqui pela TV Clare Também faça parte do arquivo Da memória viva Fica disponibilizada pela internet Pra fazer parte da história também, né? Olga Salomão Também tá cumprimentando o Miltinho aqui Mandando um abraço pra todos os meninos do samba Muito obrigada Tuba e Viviane Parabenizam o programa E está na torcida pela SAMU Que ensaio geral Olha aqui O pessoal já nas torcidas Viu, Zane? Poliana, você falou uma coisa do arquivo Eu ouvi aqui o recado da Tereza É importante que você que esteja em casa Se tiver um samba guardado Às vezes tá guardado dentro da gaveta Foto, folheto Estragando, né? Estragando, manda lá pro arquivo Porque daí vai ser bem cuidado Você vai continuar tendo acesso Mas também toda a comunidade Todo mundo que quiser pesquisar Também vai poder ter acesso Nós vamos fazer um rápido intervalo Você aproveita então pra ligar pra cá Que no próximo bloco A gente vai fazer todos os sorteios 21, 11, 7 mil Nós vamos tocar o que, meninos? Ó, nós vamos tocar agora Uma música autoral Composição do Saulo Que tá no disco Que ele lançou o primeiro disco dele Em 2011, né? Isso Então vamos tocar A chama Lua Cheia Vamos lá Queria ter a rosa Mais cheirosa para mim Daquelas que Catola Também tinha em seu jardim Mas Nelson Cavaquinho Me alertou numa canção Também se colhe espinhos Que machuca o coração Caí em tentação Caí em tentação Como candeia Me apaguei Com pedras que atirei Na escuridão Paulinho da Viola É meu grande professor Teus sambas me ensinaram A razão de toda dor Melhor ficar em paz Se o coração não se refez Eu entendi que um livro Não se lê só uma vez Mas veio um grandaval E o mal levou Minha altiveza